Fala galera, estamos aqui no The Isle novamente e eu estou de Alberto Ossauro aqui patrulhando e rastreando alguma presa para a gente se alimentar. Aqui na frente pode ser que tenha alguma coisa, vamos ver. Eu acho que não na real. Peraí, ali embaixo é algumas pedras. Mas antes da gente iniciar aqui, de fato eu tenho uma palavrinha do nosso patrocinador. Vamos lá! Este vídeo é patrocinado pelo World of Tanks, o melhor jogo de guerra de tanques gratuito para computador. Com mais de 100 milhões de jogadores e mais de 600 tanques de guerra, épicamente épicos, tudo isso para você. Com diversas maneiras de jogar, flanqueando e usando a estratégia para vencer. Aliás, existem também diversas classes para você jogar, como tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. Você pode sair dirigindo por campos abertos, escalando montanhas, se escondendo na floresta, correr pelo deserto e batalhar em zonas urbanas e industriais. Então, junte-se com seus amigos, façam um plano, criem estratégias e destruam seus inimigos em mais de 40 mapas diferentes. Ainda mais com você no comando de um tanque de verdade. Até porque o game possui uma grande inspiração e fundamentos históricos para criar os tanques de guerra ideais, de forma mais autêntica e fiel à realidade o máximo possível. Você também ainda pode ganhar experiências no jogo, modificando seus tanques e fazendo upgrades e criar um verdadeiro monstro de metal pronto para a ação. Ainda mais que o jogo possui um servidor local brasileiro, ou seja, você pode jogar com o mínimo de ping possível. Enfim, são muitas coisas épicas que você pode fazer e o que você está esperando? Faça o download de World of Tanks agora mesmo no primeiro link da descrição. Ah, claro! Para quem se registrar no link da descrição e utilizar o código TANKMANIA, você pode ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil de créditos, o tanque de guerra tier 5, Excelsior e você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premiums tier 6. Entre eles o Tiger 131, o Conrad B e também o T-34-85M, totalmente gratuitos. Aliás, o código só é válido para novos registros, ok? E antes de finalizar aqui, lembrando que são mais de 100 milhões de jogadores no melhor e mais insano e épico jogo de batalhas de tanque. Bora lá e faça o download aí na descrição. Além, claro, de usar o código para ganhar os brindes. Te vejo lá! Fui! Bom, enfim, eu vou subindo aqui o rio e eu acabei de escutar um puertassauro aqui para cima. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém. Também escutei um Velociraptor aqui no meio do mato, mas como ele é muito pequeno, não vai ser o suficiente para nós, né? Vamos subindo aqui, vamos ver. Bom, não tem nada para cá. Pelo menos onde eu estou olhando agora não tem nada. Estou olhando em volta também para ver se está tudo seguro. Aparentemente sim. Ó, está tranquilo, galera. Mas é assim que começa. O silêncio e depois o bote. E olha só aqui na frente, pessoal. Tem um ninho de espinossauro, pelo que parece. Bem ali, ó. Estão vendo? Eu estou olhando em volta aqui já faz um tempo. E até agora nada. Não enxerguei os pais também quando eu estava descendo ali da montanha para chegar mais para baixo. Não vi nada. Mas, pelo que parece, de espinossauro. Eu vou ir chegando aqui bem na manha. Talvez aqui no mato eles podem estar escondidos. Mas, pelo que parece, não. Vamos ver. Olhando mais aqui atentamente. Não tem nada para cá. Nada para lá. Aqui não tem nada. Eu acho que é um ninho abandonado mesmo. Vamos ver. Ó, tem 300 de comida. Gestando aqui um ovo. Também, pelo que parece, ó. Não tem nome de ninguém aqui. Está sinistro aqui, galera. Vamos ver. Minhas pegadas aqui que eu deixei. Mas, eu acho que não tem ninguém mesmo. Está seguro. Vamos levantar aqui até tomar um pouco de água. Mas, sempre atento. Eu acho que abandonaram aqui esse ninho. Porque não tem muito alimento aqui. Eu até não encontrei ninguém por enquanto. Deve ser por isso. Aí, foram procurar outro local. Ele tem toda razão. Olha só. Aqui na frente está tendo uma batalha de espinossauro contra dois tiranossauros rex. E está chegando a cavalaria ali ainda. Um outro espino. Chegou para ajudar. Começou a morder. Eu estou aqui só observando. Bem de boa. Tem até um utin aqui também. Ih, já derrubaram um. Ih, derrubaram. Ameaçou. Caraca. Vamos continuar lutando. Olha uma pauleira rolando aqui. E eu bem tranquilo. Só olhando. Estou vendo aqui um pack também. Tem um giga ali. Eu estou deitadão aqui. Tem um utin aqui que a gente pode caçar daqui a pouco. Só esperar ali a gente ficar com mais fome. Vamos ver. Tem um giga no tossaro se aproximando. Só estou deitado aqui recuperando porque eu fiquei cansado. Acho que eu vou caçar um herbívoro até agora. Lembrando pessoal que a gente está no sandbox aqui. Então não tem problema a gente caçar. Mesmo não estando com fome. Ele pode simplesmente pegar o dinossauro de volta. Então não tem problema. Só fazendo um adendo aqui. É, está bom. E é isso que eu vou fazer. Vou caçar alguém agora. Vamos tentar pegar um daqueles que está junto com o Xantunga. E a gente vai ficar com a carcaça também. Ali, aquele paquizinho ali vai ser bom. Olha só. Está passando aqui. Está passando aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Foi. Foi. Aí mordi. Eita. 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 Aqui. Aí mordi de novo. Ah, está bem machucado. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Aí. Acertei. Já era. Vou ameaçar. E foi só eu eliminar aqui o paquizinho. Que chegou uma galera agora. Ceratossauro e Giga. Muito obrigado, hein. Falando nisso, tem um Giga aqui do meu lado. Vamos mandar amizade. Mandei amizade para eles aqui. Amigo, galera. Deixa eu me alimentar aqui, por favor. Eu que caçei esse paquizinho. Aí. Vamos comer. Bem do lado. O cara girando aqui. Não está nem aí. Vamos passar para lá. Ó, o cara mandou amizade. Ah, ele é amigo. Beleza. Vamos sentar meio longe aqui. Pronto. Descansando agora. Depois dessa ótima caçada. O cara está indo não sei para onde. Ih, rapaz. Tem um Tiranossauro Rex aqui ameaçando na cara a duros Chantungossauros. Eu estou observando aqui, ó. Agora tem o Teresina ameaçando ali também. Vamos passar aqui para o lado. Caraca, está dando uma cabeçada ali, ó. Deram uma cabeçada no Maia. O Maia ficou traumatizadaço ali. Parado. Olha só. E aqui para o lado tem uma mãe Alossaura. Aqui de boa no seu ninho. Vou passar só do lado aqui, ó. Olha, com licença. Tem até aqui também um... Ó. Ameacei. O cara está me ameaçando, velho. Ameacei de volta. Assustei o cara, velho. Só queria assustar esse galimima que estava me ameaçando. Está vindo toda a tropa ali, ó. Só foi ameaçar o galho. Que me ameaçou, na verdade. E está vindo todo mundo. O que é isso? Ó. Ameacei. Pronto. Quer me ameaçar e ainda ficar por isso, né. Acertaram. Tem aqui o Uta Raptor mordendo o Xantunga. E o Xantunga não está nem... Ó, mandou ali um grito até, ó. Vou ficar só observando. Vou mandar uma ameaça aqui, ó. Agora parou ali o Uta. O Xantunga não está nem aí. Da amizade. Quer que eu te proteja aqui deste Uta Raptor? Quer que eu elimine ele? Está mordendo ali, ó. Continua mordendo o frenético. Está bom, né. Vou deixar você com o seu fetiche aí. Vambora. Vamos se afastar deles. Assim como de todo mundo que está lá atrás. Vamos deixar eles ali. Vou sair correndo aqui no meio dessa construção humana. Se afastando o máximo possível. Acho que eu vou dar uma bandinha por aqui, ó. De repente a gente vai na torre dos humanos lá em cima. Eu acabei me afastando daquela muvuca de dinossauro ali atrás. Agora estou aqui andando tranquilamente em direção à torre, né. Infelizmente furtaram a nossa carcaça. A gente deu de cara ali com o Ninho de Espino que não tinha ninguém abandonado. Tadinho deles. Tinha ali um Utaaptor trolando um Xantunga. Mas agora a gente está bem aqui. Tranquilos. Vamos continuar passeando aqui. Tentando encontrar alguma coisa. Mas bom. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e claro. Não se esqueçam aí de entrar na descrição. Lá tem o código para vocês usarem no World of Tanks. Eu agradeço também muito aos patrocinadores. Muito obrigado aí a todos vocês também que estão assistindo. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho aqui pelo menos comigo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho